Não, não falta. Não é difícil. Para de brincadeira, porque a mesa é um lugar sagrado e a comida também, que faz falta para muitas crianças. Por quê? Porque tem muitas crianças que não tem o que comer. Não é na casa de todo mundo que tem comida sobrando. E eu quero que você saiba disso desde criança. Tenha consciência, entendeu? Mas eu não tô com fome. Claro, imagina. Você sai com o Sérgio, come batata frita, chocolate, doce, sorvete, um monte de besteira que só faz mal? Deixa eu ir da mesa para brincar. Pode, vai, vai. Vai, filho, depois eu faço um sanduíche para você. O Sérgio estraga o menino de dia. Você estraga o menino de noite. Hoje, a Olivia, novamente, me fez uma pergunta muito estranha sobre a filha da Nanda. Ela me perguntou se eu sabia de alguma doença da menina. Mas, meu Deus do céu, o que que essa moça ela tá querendo? Não sei. Nossa, mas como tem gente que se preocupa com a vida dos outros? Que coisa impressionante. Ela não trabalha, não faz nada na vida. O que que ela quer? Ela só fez uma pergunta, mãe. Mas eu não tenho que perguntar nada. Que saco! Ah, se ela me faz uma pergunta dessas, mas eu dou uma resposta tão atravessada que ela perde o rumo de casa. Mas você não, né? Você, como é mole, fica lá, um cara de bobo. Ela me perguntou se a menina não teria nascido com síndrome de Down. Ela me perguntou se a menina não teria nascido com síndrome de Down. Ela me perguntou se a menina não teria nascido com síndrome de Down. Ela me perguntou se a menina não teria nascido com síndrome de Down. Tá gostando, filha, de ficar aqui na casa da Selma? Ah, hum. A casa é do meu pai. Ah, sim, eu sei. Ah, sim! É modo de falar, porque como o Cazé é casado com a Selma, então a casa é do seu, né? Lídia. Não bate no prato. Não bate no prato. Eu tô na casa aqui do lado, hein? Qualquer coisa você me chama, tá? Pode deixar, Nelena. Aproveita pra se divertir, que a senhora tá precisando, hein? Ai... Você me serve mais um prédio, já? Eu acho que você esqueceu a palavrinha mágica. Sabe qual é? Qual é a palavrinha mágica, filha? Por favor. Viu? Eu não ouviu! Vô, você serve mais um pouco de feijão. A Lídia vai servir você, tá, querida? Eu te sirvo, Gabi, qual é? Não, eu já comi demais, tô satisfeita. Pode deixar. Se ouviu, é assim mesmo, tá? A Tônia tá com a mão direita, mas tira com a esquerda. Ô, Suzy, que injustiça. Você sabe muito bem que eu só quero permanecer os meus pés no chão. Ai, pés no chão, igualzinho o discurso da Olívia. É, Silvio, é isso mesmo, é o discurso da Olívia. Eu e a Olívia somos parecidas em muitas coisas. Mais do que eu gostaria que fossem. Eu sei o que você gostaria. Sabe o que você gostaria? Você gostaria de uma mulher na cozinha de avental, cozinhando pra você, esperando ali na porta, com um bando de crianças. De preferência, uma penca de crianças. É? É, mas é uma loucura, né? A maioria dos homens gosta mesmo é disso. Gosta, gosta, Silvio. De mulher na corrente, arrastada, que nem um cachorrinho. O que é isso? Mas o Jardim... Não, pera, pera, pera aí. São três contra um, é covardia, por favor. Olha, só eu de homem aqui. Cara, fala nisso, cadê o Vinícius? Ó. Será? Quem chama? Acabou de chegar. Olha, só na deixa certa. Ô, Vinícius. Olá, boa noite. Oba, vamos criar. Vamos criar. E não, hein? Na deixa certa, hein? Já soltou? Não, ainda não. Oba. Bom? Vamos criar. Duratônia, por favor. Tudo bem? Olha só, que medida inesita, isso. Então eu vou lavar a mão e volto correndo na câmera. Pera aí. Obrigada. Não disfarça. Como é que vocês estão, vocês dois? Ah, a gente tá dando um tempo. Ah, eu acho horrível essa expressão de dar um tempo. Gente, parece que tem, sei lá, gente esperando numa estação de trem. Estão dando um tempo e aproveitando o tempo. Porque, pelo que eu sei e vejo, vocês dois já estão se garantindo com novos amores. Isso, e eles já estão assim, é? Uhum. Gente, o meu, pelo menos, é um namorico. Agora ele, eu não sei, né? Eu não posso falar por ele, não posso garantir. Vocês sabem que dizem que, depois de dar um tempo, os casais voltam com um ânimo redobrado. Será? É. Dizem. Será que esse será quer dizer que você tá pensando em voltar com o Lívia, Silvio? Não, olha, tudo bem, olha, por favor, eu não tô, isso não é uma suspeita. E, por favor, não pense que eu tô aqui querendo uma cena de ciúme, tá? Meu Deus, eu não pensei nada. Você nem me deu tempo pra isso. Não. Vamos ver essa bonitinha. Eu e a Olívia, nós não estamos dando um tempo. Nós já demos. Chegou um momento que nós sentimos necessidade, como qualquer outro casal, de dar um tempo pra ver se continuava ou não, enfim. Mas hoje eu acho que eu e a Olívia, nós já passamos dessa fase. E você, Vinícius? O que você tá achando de tudo isso? Bom, vocês precisam me atualizar, né? Porque eu peguei o assunto e começaram. Bem, estamos falando em casais que dão tempo, sabe? Pra dar um tempo. Bom, assim como você e a Sabrina, por exemplo, estão dando um tempo. Ai, Vinícius, desculpa, mas todo mundo tá sabendo. Não. Tudo bem, então. Imagina. Não tem problema. Bom, eu acho que pode ser válido. Eu acho que as pessoas pensam sobre a relação, refletem o que pode ser bacana ou pode não dar em nada também. É, mas não dá pra garantir, né? Por isso que se chama não tempo. É. Escuta, você não acha que essa conversa tá ficando um pouquinho séria demais, não? É, eu acho. Eu não soube nada. Não tem razão. O vizinho, isso. Por favor. E um brinde, né? Um brinde? Um brinde a quê? Um brinde a quê? Tempo! Ao tempo. Ao tempo. Ó os computadores. Já tá todo mundo dormindo. A Clara nem se mexeu. Enchi ela de beijo, ela nem se envolveu. Eu não te disse que ela ia ficar bem aqui? Olha, e pode deixar o tempo que você quiser, minha amiga. Obrigada, Selma. Não, você... Não. Você tem sido maravilhosa. Só que essa situação não pode se prolongar indefinidamente. Amanhã, com a cabeça mais calma, eu tenho que definir o que eu vou fazer. Eu tenho que encontrar uma solução. Helena, eu não sei, fiquei pensando, será que não seria melhor você procurar um advogado, alguém de confiança, assim, só pra uma consulta? Não, já pensei nisso. Claro. Mas agora, nesse momento, ainda não tô conseguindo raciocinar direito. Bom, deixa eu voltar lá pra casa do Diogo, que ele tá me esperando. Isso mesmo, vai lá pros braços do seu amor. E olha, tenta aproveitar, se desligar. Pelo menos esta noite. Prometo que eu vou me esforçar. Amanhecido, eu tô aqui pra tomar café com vocês. Ai, que bom. Vamos ficar de espera. Tá bom. Vai lá, vai. Vai, fecha. Não vai abrir o olho, hein? Vem, não abre. Só um minuto. Calma. Calma. Agora pode abrir. Relaxa. Calma. 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 Isso aqui é um ritual africano em homenagem ao amor. Então aquele coco é para quem nunca nos falte alimento. E aquela corda é o símbolo do anião. Faz deste lugar só seu número. Eu quero ser onde você sossega a alma. E chora e rir, e encontra calma pra sonhar. Sem dormir, vem acender as luzes que iluminam o meu coração. Vem ter comigo sua parte d'amplidão. De minha parte eu estou aqui. Vem ter comigo sua parte d'amplidão. Brincadeira é de muito mau gosto isso. Fred, isso não é brincadeira. Você não precisa ser tão agressiva assim comigo. Eu tenho tanta culpa quanto você. Você me garantiu que tomava pílula. Mas eu tomo pílula. Mas às vezes eu esqueço uma ou outra. Sei lá, Fred. Você fala isso com essa calma. Tenha dó, né, garoto? Fred, você quer que eu faça o quê? Que eu me atire no mar e que eu me mate? É isso que você quer? Depois pode ser rebate falso. Eu não sei. Quanto tempo está atrasada a menstruação? Três dias. Hoje é o quarto dia. Ah, não dá pra acreditar. Isso não está acontecendo comigo. Eu não pensei que você fosse ficar tão desesperada assim. Não pensou porque você não tem nada na cabeça. Eu estou muito arrependida de ter mandado por você, sabia? Muito. Olha, Fred, vai embora. Faz o que você quiser. Vai embora. Vai, é melhor. Você não disse que tinha aniversário do seu avô? Vai no aniversário do seu avô. Agora você fica tranquilo. E você deixa isso comigo. Porque é problema meu. Tá? Olha aqui, Trindade. Eu sempre paguei. Não paguei? Até antes é o dato do vencimento. Você sabe muito bem disso. Mas agora eu vou ter que atrasar uns três, quatro dias. Até entrar um dinheiro aí que eu estou esperando. O quê? Não, cobra ajuda. Eu não vou morrer por causa disso. Só não quero que você fique me pressionando. Porque eu não estou acostumado com isso. Tá bom? Eu volto a te ligar. Segunda-feira. Hoje não, Trindade. Segunda-feira. Não torna. Tá bem. Tá bom. Tchau. Problemas? Trindade fazer um jogo duro. Mas deixa ele comigo. Olha, Eliseu. Chega aqui. Fred e Kelly estão brigando. A Kelly é muito possessiva. Quer controlar o namorado, tomar conta. Os garotos de hoje em dia não aguentam isso, não. A gente tem que resolver logo o que vai fazer. Eu já falei pra você, Fred. Você deixa isso comigo, porque isso agora é problema meu. Pelo amor de Deus, Kelly. Põe-se no meu lugar. Você. Você se põe no meu lugar, Fred. Olha, você pode ficar tranquilo, tá? Porque eu vou falar pra minha mãe e a gente vai resolver isso de uma maneira que não envolva você e não envolva a sua linda família, tá? Peraí, peraí. Você não vai falar nada com a tua mãe. Essa parada é nossa. Nós dois vamos resolver isso. Ah, é? E o que você tá pensando? Tô pensando nada. Tô pensando tudo também. Na verdade, eu nem sei mais o que pensar. Fred, esquece tudo que eu te falei, tá? Esquece. Tchau. Tá bom, maluca! Ai, cara, que susto, meu Deus, a Kelly. Quase fui atropelada. Ai, cara. Eu já falei pra você, Fred. Você deixa isso comigo, porque isso agora é problema meu. Pelo amor de Deus, Kelly, põe-se no meu lugar. Você. Você se põe no meu lugar, Fred. Olha, você pode ficar tranquilo, tá? Porque eu vou falar pra minha mãe e a gente vai resolver isso de uma maneira que não envolva você e não envolva sua linda família, tá? Explica o que tá acontecendo, Leandro. Espera um pouco, Diogo. Espera um pouco, pelo amor de Deus. Deixa eu tomar uma previdência. Antes que alguma coisa muito grave aconteça. Eu vou falar pra você. Mas vocês podem ficar absolutamente tranquilos. Em matéria de hospital maternidade, o nosso é um exemplo. Nós temos uma equipe médica, equipamento de última geração, tudo da melhor qualidade, conforto também. Irmã Natécia, por favor, atenda o telefone. Alô? Irmã Natécia, sou eu, Elema. Não fala nada. Se tiver alguém por perto, não fala nada, só escuta. Perfeitamente, é daqui mesmo. Qual é a informação que a senhora quer? A Marta sabe quem é? A avó da Clara. A Mejera. Sei, sei. Ela acaba de entrar no hospital. Eu sei porque eu tô aqui no estacionamento e acabei de ver ela entrar aí. Então, de duas, uma. Ou ela vai procurar por mim, ou ela vai procurar por alguém da diretoria pra ter notícias da Clara. Estou ouvindo, senhora. Se se lembra dela, não lembra, irmã Natécia? Da cara dela. Perfeitamente. É esse mesmo endereço daqui do hospital. A senhora não quer também anotar outros números de telefone? O que eu quero é que você vá correndo até a recepção. Fale com ela. Se prontifique a ajudar. Mas não dê nenhuma informação. Nenhuma. E outra coisa muito importante. Não deixe ela falar com a irmã Maria. E agora eu tô precisando entrar no hospital e ela não pode me ver. Bem, se a senhora já tem todas as informações, é só a senhora vir até aqui e a senhora será atendida prontamente. E jamais diga que a Clara tá comigo. Não dê o nosso endereço. Nada, nada, nada. Tá ouvindo, irmã? Entendeu? Perfeitamente. Passar bem. De nada. As ordens. Que pessoa insistente. Querendo muitas informações. Irmã Natécia, por favor, vem aqui. Eu quero lhe apresentar o senhor Mesquita e a esposa dele, a senhora... Rafaela. Senhora Rafaela. Eles têm uma filha que tá vindo da Europa e ela está grávida de... Grávida de sete meses. Vem ter o filho aqui ao nosso lado. Sabe como é, né? Filha única. Muito apegada a nós. Aí ela gostaria de conhecer uma de nossas médicas. Eu pensei na Helena, mas eu não sei se ela está aqui hoje. Está sim. Está muito bem lembrado. A doutora Helena é muito competente. E também querem ver a melhor das nossas acomodações. E uma suíte ampla, com saleta, dois banheiros, se possível. E bastante arejado. E de preferência com janelas que dê pra parte arborizada. Pode deixar que eu vejo isso pro senhor. Irmã Natécia. Acompanhe os dois, por favor. Agora? Ué, agora. Por quê? Não, claro, claro. Por favor, me acompanhe. Vai se ver. Foi um prazer. Por favor. Podemos continuar a nossa reunião? Ah, sim, claro. É, mas tem dois itens aqui do contrato que eu gostaria de continuar discutindo com a senhora. Vai me dizer o que está acontecendo, Helena? Eu estou com medo de perder minha filha, Diogo. Eu tenho medo que me tirem a cara. Eu não posso deixar que isso aconteça. Pelo amor de Deus, Helena. Você vai me deixar louco com essa história. Fala! Pois não, senhora. Eu queria falar com a diretora do hospital, a responsável pela administração. E que já trabalha aqui há mais de cinco anos. Mas a maior parte das irmãs trabalha aqui há muito tempo já. Existe alguma com quem a senhora queira falar em particular? É, eu quero falar com a mais graduada, que tem o cargo mais alto. Imagina então que a senhora queira falar com a irmã Maria. Eu não sei. Pode ser. É que eu já estive aqui, já conversei com muitas irmãs. Mas eu não me lembro o nome de nenhuma. Vou preencher uma ficha então pra senhora. Um momento. Se os senhores seguirem em frente, vão dar o berçário. É muito importante que conheçam. Pra ver se gostam e se o netinho de vocês vai ficar bem ali. Vocês podem seguir que eu vou ter que atender uma emergência e logo, logo eu encontro vocês lá. Podem ir, sigam, por favor. Muito obrigada. Até já. Até já. Eu vou ligar pra irmã Maria pra ver se ela pode atender a senhora. Por favor. Alô, irmã? Há uma senhora aqui na recepção procurando. É a senhora Marta Toledo Flores. Dona Marta Toledo... Pode deixar, minha querida, eu atendo. Eu já conheço a dona Marta e a irmã Maria e está muito cansada. Não se lembra de mim, aposto. É... Bom, mais ou menos. É que todas vocês parecem a mesma pessoa. Com esse hábito? Parecem pinguins. Por favor, venha comigo. Pensa de mim não, que eu sei o que eu tô fazendo, hein? Sabe do que você gosta? De guerra, de briga, de confusão. Gosto, gosto, sim, gosto, gosto. O que for eu preciso. Não tem medo de nada. A não ser da pobreza, é claro. Carmen, deixa a santa pra lá. Vem aqui. Desculpa aí, seu Greg. Mas acho que essas duas aí vão acabar se matando um dia. Tô sabendo. Carmen! Carmen! Você já quase matou o seu pai de desgosto. Agora quer me matar também? O que mais você quer de nós? Calma, mãe. Tudo que eu quero é viver a minha vida, mãe. Sem que ninguém me atrapalhe. Sem que ninguém me impeça. Só isso. Pois então vai viver a sua vida lá fora. Na rua. Calma. Que é de onde você... Você deve estar trazendo o seu dinheiro. Mas... Mas como vocês se enganam? Não, minha gente. O meu dinheiro não vem da rua, não, hein? Vem de muito. Muito mais perto do que vocês imaginam. De pertinho, sabia? De pertíssimo. Casa, carro, apartamento. Tudo. Para, Sandra! Você não tá vendo que a mãe tá passando mal? Você devia ganhar o seu dinheiro com o trabalho. Com o suor do seu rosto. Mas eu dou muito mais duro do que vocês pensam. Eu ganho dinheiro com o suor do meu corpo inteiro. Mas eu tenho prazer. Sabia? Eu tenho prazer. Agora me responde aqui uma coisa, mãe. Por que eu tenho que trabalhar? Hein? A Carmen, por acaso, trabalha? Não. Pelo que eu saiba, ela vive às custas de dois homens. O pai e o marido. Dois. E eu? Eu só tenho um. Deixe, deixe, deixe. Deixe, deixe, deixe. Ouvindo atrás da porta, Belezoca. Você é muito cafajeste. Muito vagabunda. Ainda pensa que é gente, né? Eu não tenho medo de você, não, ô praga. E depois você não tá na sua casa, né? Então vai, passa fora. Vai, cai fora, barata. Vai, passa fora, barata. Aqui é a casa da minha mãe. Vai, passa fora. Mas o que é essa casa, sua vagabunda? Não vai, não vai, não vai, você é muito cafajosa. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai, não vai, não vai, não vai. Nada, vai, não vai. Para, 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 para. Sinto infeliz. Se tinta feliz. Eu estou... Está aqui, Cristina. O que que é isso que tá acontecendo aqui? Para, está infeliz. Isso, para com isso. Sou doente. Doente. Fora com isso. Doida aqui. Isso. O que é isso? Louca! Louca! Larga! Larga! O que tá acontecendo aqui? Escuta aqui, Greg. Escuta bem o que eu vou dizer se você não fizer alguma coisa. Se você não sair em minha defesa. Escuta bem. Eu vou pro casarão, eu grito pra todo mundo, pra quem quiser ouvir. Quem é que me dá casa, comida, roupa lavada, dinheiro, tudo! Pelo amor de Deus! Cala essa boca! Me desculpe, meu Deus. Você não pensa que isso vai ficar assim, não! Não, não vai ficar assim! Não pensa não! É infeliz! Você vai apanhar muito, sua vagabunda! Mentira! Mentira! Ó! Tá aqui, ó! Na ponta da minha língua que eu tenho pra falar pra você, só que eu tô... Eu tô me segurando! Eu tenho pena! Fala, fala, fala! Aproveita pra falar que eu tô aqui na sua frente! Fala! Fala! Não tem coragem de falar? Fala, vagabunda! Eu não tenho rabo preso! Não tenho nada pra perder! Fala! Não tenho que esconder nada de ninguém! Tá com inveja, né? Tá com inveja porque eu sou sustentada pelo meu pai e pelo meu marido? Eu não tenho culpa se você não tem incompetência pra ter o amor de dois homens, vagabunda! Opa, opa, opa! Pra mim só basta um, meu amor! E eu tô bastante satisfeita com ele! Sabe por quê? É um que valem por dois! Para! Para com isso! Chega! O que é? Olha aqui, Ana! Você! Olha aqui! Olha aqui você! Essa história já rendeu o que tinha que render! Vamos pra casa! Vamos pra casa! Ai! Tô tremendo de medo! Tô tremendo de medo! Agrede me solta! Olha aqui, Sandra! Escuta bem o que eu vou te dizer! Eu vou te envenenar, sua vagabunda! Vou meter uma bala na sua cabeça! Vou jogar água quente nessa sua cara suja! Sua vagabunda, mas eu vou acabar com você! Eu vou acabar com a tua raça! Tô tremendo de medo! Tô tremendo de medo! Solta você também! Deu, hein?